Uma sucuri de quase 3 metros de comprimento foi capturada por banhistas no Rio Paraná. Ô Fábio, eu acho estupidez, mas aqui no meu TP aqui tá escrito que eles são corajosos. Eu acho que são meio estúpidos de pegar uma sucuri com 3 metros de comprimento. Olha Rivaroli, coragem mesmo, viu? Tem que ter muita coragem, porque a cobra é muito grande, como a gente vai ver agora nas imagens aí, que foram feitas pelos próprios banhistas em Porto São José, que fica no Rio Paraná, aqui na região noroeste do estado. Os socorristas ali já tinham alertado os banhistas que tinham visto uma sucuri naquela região. Só que a cobra tinha desaparecido, quando menos se esperava, a cobra apareceu de novo no meio dos banhistas. E aí um corajoso lá acabou capturando ela, como a gente vê nas imagens, essa cobra enorme, com aproximadamente 3 metros de comprimento. Por que que os banhistas capturaram ela, Rivaroli? Porque ao longo do dia, várias vezes, essa cobra tinha aparecido ali. E como tinha muita gente no Rio, esse fim de semana, por conta do final de semana prolongado, eles tiveram a ideia ali, esse morador da região ali, falou, não, eu entendo um pouco das técnicas, vou capturar ela e a gente solta em outro lugar. E foi o que eles fizeram, eles capturaram a cobra, e aí os bombeiros também auxiliaram ali depois, logo depois dessa captura, e eles acabaram soltando essa cobra em uma ilha do Rio Paraná, só que em uma ilha bem mais distante, lá do lado do Mato Grosso do Sul, onde não tinha banhistas, onde não oferecia risco para as pessoas. Mas olha, os bombeiros não recomendam esse tipo de ação, viu? Não capturem uma sucuri. A cobra não é venenosa, porém é uma cobra muito forte e cheia de técnicas para ataque. Então é um perigo, viu, Rivaroli?